O modelo Jesus Luz, recém-separado da rainha do pop Madonna, participou de um evento em Minas Gerais. Por lá, encontrou Lívia Andrade, modelo e assistente de palco do programa do Silvio Santos, do SBT. E a modelo fez questão de detonar o ex-namorado de Madonna. Lívia declarou em sua página no Twitter que levou uma cantada do DJ durante o evento que os dois participaram. Segundo a loira, Jesus bateu em sua porta do quarto no hotel onde estava hospedada para fazer um convite, chamou Lívia para um bacanal. Revoltada, a modelo fez o desabafo. O boneco inflável jogado no lixo por Madonna, teve a audácia de ligar e bater na porta do quarto no hotel. Jesus conheceu, foi o capeta. E Lívia não parou por aí, chamou Luz de marionete e continuou esculhambando Jesus. Gente, eu não conheci o cara, nunca dirigi a palavra, ele ligou e bateu na porta do meu quarto, insistindo para entrar e me chamando para o bacanal. Se para alguém isso é normal, para mim não é e nunca vai ser. Eu não vou trabalhar para isso. Não admito essa falta de respeito, ninguém merece. E foi assim que a loira terminou o seu desabafo. E foi assim que a loira me chamou Luz de marionete e me chamou Luz de marionete e me chamou Luz de marionete e me chamou Luz de marionete. E aí E aí E aí